Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo mais uma vez, eu vou ensinar para vocês como vocês podem reduzir os ruídos de sibilância da sua gravação. O que é isso, sibilância? É quando você vai falar as palavras com S e fica fazendo esse barulhinho demais, né? Tem gente também que vai às vezes cantar e quer deixar o R bem à vista, então fala o R no final das palavras com bastante tensidade, correr, dançar, a pessoa está tirando aquilo do útero e pessoas assim como eu que na hora de falar um S ou um Z o som fica meio alto. Então o Adobe Audition tem um efeito que vai suavizar essa sibilância aí. E eu vou mostrar para vocês, vai suavizar, tá gente? Não vai tirar não. Eu vou fazer uma gravação aqui com bastante sibilância, aí vocês vão ver como é que vai ficar. Lembrando que esse efeito ele fica mais perceptível quando você utiliza os fones de ouvido. Eu vou reproduzir nas minhas caixas de som, então vocês vão ter pouca, é, pouca entendimento desse efeito. Então é necessário que vocês depois testem isso com o fone de ouvido para que vocês possam perceber a diferença de maneira mais atenuante, ok? Vamos lá. Sábado eu fui na casa dela, sábado, 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 Eu fui na casa dela Sábado, 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 sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado É isso aí, que papagaiaba, né? Então o que nós vamos fazer Nós vamos clicar duas vezes na gravação E nós vamos na parte O que está o sábado Que está a sibilância do S E nós vamos utilizar O efeito para a gente poder Suavizar cantar interessante a gente não cantar também em cima do microfone né para evitar isso mas vamos lá vamos vamos em effects nós vamos na opção filters depois não na opção not not filter acho que é assim que fala não sei e você vai escolher a opção siblings softener softener acho que é assim que fala e assim você vai ter você pode clicar em preview na prévia e ouvir antes como é que ficar sábado 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 isso você viu com efeito agora vamos ouvir de novo sem o efeito agora vamos ouvir novamente com efeito vamos em effects filters not filter sibilance softener se você gostar dá um ok e você acho que vocês conseguiram perceber que ficou uma diferença uma diferença bem atenuante sim que o s ele ficou comba tão eu não sei como utilizar a palavra mas tão é tão alto né tão ah não sei eu não sei a palavra mas aí ele ficou menos audível digamos assim do que estava antes ok então isso é um efeito no chamado efeito de sibilância de redução de sibilância espero que possa ter ajudado vocês aí desculpa por faltar palavras às vezes é porque hoje eu tô meio assim é isso acontece tchau E aí